Música Ai, ai, para dar uma pescada boa Música Levei meu sangueiro, a minha vela cantoa Peguei todos a preparo Música Ai, ai, para dar uma pescada boa Música Música Saímos cortando água na nossa vela canoa Viu, sabe que todo mundo estava corrigida? Tá boa Música Encontrei minha canoa Música 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 A gata lhe fez de longe Ai, ai, chegando o pé dela boa Joguei o azonado Música 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 Música